Portugal é cada vez mais uma sociedade dividida entre pobres e ricos, entre os que têm poder e influência e os que sofrem as consequências da política da troika e da direita, entre os que acumulam benesse e riqueza e os que são desprovidos de grego, entre os que têm dinheiro para aceder à saúde e educação e os que deles são descovidos. São indismentíveis os sinais de agredamento na concentração da riqueza e do rendimento, de acentuação das injustiças sociais e das desigualdades, do aumento da exploração e do enconversamento. A parte dos rendimentos do trabalho, incluindo os descontos patronais para a segurança social, passou de 49,2% em 2013 para 46,6% no mesmo ano. As 25 maiores fortunas no ano passado aumentaram 17,8% relativamente a 2010. No outro lado da escala social, temos uma elevada e crescente proporção de trabalhadores, reformados e pensionistas, assim como desempregados e jovens, que vivem confrontados com a carestia de vida, baixíssimos níveis de rendimento e condições de vida que não param de se deteriorar. 25% da população está a risco de pobreza e de exclusão social em 2019. Mais de 400 mil trabalhadores assalariados vivem com um salário mínimo que continua sem ser atualizado. A maioria dos desempregados não encontram trabalho há mais de um ano. A despesa com as pensões reduziu-se em 2012, o que acontece pela primeira vez na história da segurança social. O aumento das desigualdades e a desestruturação do tecido social não são inevitabilidades. São resultado de políticas que estão a ser fria e implacavelmente executadas pelo Governo. Com o Orçamento de Estado de 2014, temos uma intensificação dos cortes nas remunerações e nas pensões, enquanto se mantém o nível de tributação oferecido sobre os salários. A contribuição extraordinária de solidariedade, em vez de ser suportada pelos ricos para ajudar os pobres, é paga pelos pobres para aumentar as venezes atribuídas aos ricos. Esta é uma política que em 2013, comparativamente ao ano anterior, destruiu 121 mil empregos, gerou mais de 15.800 desempregados, liquidou 99 mil empregos efetivos e baixou o poder de compra da generalidade dos trabalhadores. Se considerarmos no mesmo período o número de desempregados inactivos e em subemprego, conclui-se que um em cada quatro portugueses que trabalham em Portugal neste momento querem trabalhar e não têm emprego. Uma política que simultaneamente reduz o direito à segurança social, de que são exemplos mais irritantes, a retirada do bom de família a 580 mil crianças e jovens nos últimos 3 anos, a redução de 163 mil beneficiários do rendimento social de inserção no mesmo período, a existência de mais de um milhão de desempregados sem direito ao subsídio de desemprego ou ainda o aumento da idade de reforma e as alterações ao cálculo das pensões que reduzem o seu valor. Uma política que condiciona também o direito à saúde, com cortes na ordem dos 300 milhões este ano, que irão agravar uma situação que já antes era má. O acesso aos cuidados de saúde é dificultado através do aumento das taxas liberadoras, do custo com as deslocações por motivos médicos, dos custos dos meios complementares de diagnóstico e da redução da compartilhação no preço dos medicamentos. Estas barreiras não devem ser analisadas isoladamente, mas no quadro de uma situação social caracterizada pelo elevado desemprego, precariedade laboral e social e diminuição do nível de vida médio. Temos ainda uma situação em que há unidades que estão a cortar despesas essenciais porque não têm dinheiro. Em que há pessoas que deixam de consumir alimentos considerados fundamentais ou que não comem o suficiente, como alerta a DGS. Estamos a falar da fome em Portugal. Sem esquecer que pela primeira vez em décadas e após uma redução espantosa depois da criação do SNS, ou seja, o Serviço Nacional de Saúde, a taxa de mortalidade infantil tem vindo a aumentar desde 2011. Estas são situações objetivas que põem em causa a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma política que nega o direito à educação, com um claro desinvestimento e cortes na despesa efetuados desde 2010 e brutalmente agravados com o Orçamento de Estado para 2014 e que irá criar dificuldades ainda maiores ao funcionamento do sistema educativo. O Governo agravou ainda a diminuição do financiamento da ciência dos centros de investigação e de projetos científicos de que é expressão a forte restrição da atribuição das bolsas de formação. Como consequência, 38% dos jovens tiveram de abandonar os estudos por incapacidade financeira. Uma política que, ao mesmo tempo que promove a violação dos direitos fundamentais das pessoas, continua a apoiar os grupos económicos e financeiros, com a injeção de mais de 510 milhões de euros na absorção do listóxico relativo ao BPM, a atribuição de cerca de 80 milhões de euros à fundação do grupo Jerónimo Martins referente ao ano fiscal de 2012, o perdão de juros, cujo montante o Governo não revela relativo ao pagamento de dívidas ao Fisco e à Segurança Social, os encargos com as parcerias público-privadas orçamentadas para 2014, que ascendem a 1,6 mil milhões de euros, ou ainda o juros da dívida e a transferência de verbas por via dos contratos de SWOTs, que se continuam a manter. O Governo, objetivamente, tem em curso uma política que visa reconfigurar o Estado de Direito e as funções sociais do Estado. Num Estado de Direito, obter a maioria dos votos não autoriza a violação dos direitos fundamentais dos trabalhadores, dos jovens, dos reformados e pensionistas ou dos desempregados, pois estes constituem o último reduto da defesa dos cidadãos contra a arbitrariedade do poder. No que respeita às funções sociais do Estado, as medidas adotadas não podem vedar ou reduzir o acesso da população aos direitos sociais, económicos e culturais básicos, aumentando as situações de carência, de pobreza e de exclusão social, negando assim a um número crescente de pessoas o direito a uma vida digna. Ao violarem reiteradamente os direitos fundamentais consagrados na Constituição da República Portuguesa, muitas medidas do Governo afrontam também, direta ou indiretamente, pelas suas consequências, instrumentos jurídicos internacionais a que o país se encontra vinculado, nomeadamente a Carta Social Europeia, para além de pôr em causa um conjunto de avanços que Portugal conseguiu no âmbito do desenvolvimento humano, depois do 25 de Abril de 1974. Esta é uma política que, por estar em rota de colisão com a Constituição da República de Portuguesa, precisa de ser contestada e travada quando lemos. A admissão do Governo e a convocação de eleições antecipadas torna-se, neste contexto, o imperativo nacional. Perante um quadro económico e social, que antige em várias regiões uma situação que, em muitos casos, podemos considerar dramática e calamitosa, entendemos que é chegado o momento, e na sequência do anúncio que a CGTP fez no passado dia 1, no Dia Nacional de Luta, de tornover em fevereiro um conjunto muito vasto de iniciativas e ações a partir do local de trabalho, mas também ações com expressão de rua, a Comissão Executiva da CGTP reunida decidiu convocar para o dia 27 de Fevereiro duas grandes marchas em Lisboa e no Porto contra a violação dos direitos fundamentais pelo emprego, os salários, a saúde, a educação e a proteção social. Estas duas iniciativas terão lugar em Lisboa, numa marcha para São Bento, que será antecedida de três pré-concentrações no Ministério do Trabalho, da Educação e da Saúde, seguida de desfilo para, como já referi, a residência oficial do Primeiro-Ministro, e é uma vigília que vai decorrer entre as 19h e as 22h. Uma vigília que contará com trabalhadores e população dos distritos de Lisboa e de Setúbal e estamos convictos que será um momento alto da contestação popular, mas simultaneamente da exigência de ruptura com as políticas, mais a mais num momento em que se encontrará entre nós a delegação da Troika para promover a avaliação, a 11ª avaliação. No Porto, esta marcha envolverá trabalhadores deste distrito e contará também com uma forte presença da população, tendo lugar a sua realização às 18h30, no lado dos Lóios, terminando depois de um desfile, às 20h, na Rua Catarina, ou seja, na Via Catarina. Perante isto, o apelo que fazemos é que, neste momento, muito difícil com que os trabalhadores e outras camadas da população estão a ser confrontados, que mais uma vez, que a resignação não supere a indignação, mas pelo contrário, que o protesto e a confiança estejam mais uma vez unidas no que conserve ao combate a esta política e à exigência de uma política alternativa que encontre outro rumo e outros caminhos para Portugal e para todos os que vivem e trabalham no nosso país.